Música Ele se apaixonou a primeira vista Você não estava dando em cima da minha namorada, estava? Mas pra conquistar essa gata, vai ter que encarar uma turma barra pesada Música Coração de papel, nesta terça, na Sessão da Tarde Te pego lá fora Vamos ter uma briga, hoje, depois da aula Ele vai ter que correr contra o tempo, pra tentar escapar desse sufoco Olha, você não vai fazer nenhuma com ele, cretino Te pego lá fora, nesta quarta Na Sessão da Tarde Hoje, na Sessão da Tarde Uma mulher desprezada pelo marido Me ajuda a não me sentir como uma coisa que você comprou Um objeto da sua coleção Se envolvendo num arriscado e proibido romance Sei com que você está saindo, meu filho Morte, amor e traição Filme inédito Hoje, na Sessão da Tarde Nesta quinta, a Sessão da Tarde vai ser a maior confusão Errou Porque Mong e Lloyd, dois caras muito pirados, vão entrar em ação Afrontando uma loucura atrás da outra 125, é aqui mesmo Mong e Lloyd Uma divertida comédia Com Bolderick, Rob Lowe e Dan Aykroyd Nesta quinta, na Sessão da Tarde Se você acha que o tubarão é a criatura mais temida dos mares Meu Deus do céu, o que é isso? Espere só até conhecer essa fera Orca, a baleia assassina Eu estou aqui Nesta sexta, na Sessão da Tarde Hoje, na Sessão da Tarde Beethoven 2 Se sozinho ele já aprontava pra cachorro Imagine agora Piotinhos Uma turminha osso duro de roer Deixando essa família à beira de um ataque de nervos Beethoven 2 Hoje, na Sessão da Tarde E às seis da tarde Estreia Sabor da Paixão Hoje, a Sessão da Tarde Tá de arrepiar Eddie Murphy Ele é o último dos vampiros vivos E precisa encontrar uma companheira Para manter vivo o terror Um vampiro no Brooklyn Hoje, na Sessão da Tarde Nesta segunda, abrindo a Semana da Criança Bebês geniais Legal! Kathleen Turner e Christopher Lloyd Dois cientistas que fizeram uma experiência muito louca E transformaram essas ferinhas em super gênios Vamos votar pra quebrar! Agora, esses adoráveis festinhas vão afrontar igualzinho a gente grande Volte quando estiver pronto pra brigar com os grandes Bebês geniais Filme inédito Nesta segunda, na Sessão da Tarde Nesta quarta, na Sessão da Tarde Joey, um canvuru em apuros A família desse malandrinho caiu nas garras de terríveis caçadores Vamos buscar os seus pais E então voltamos pra casa E agora, ao lado de seus novos amiguinhos Ele vai encarar uma incrível aventura Agora Joey, um canvuru em apuros Nesta quarta, na Sessão da Tarde Nesta sexta, na Sessão da Tarde Tem as aventuras de Crocodilo Dandy Esse caipira veio das selvas australianas para encarar as feras de Nova York Ele está armado Eu estou armado Crocodilo Dandy Nesta sexta, na Sessão da Tarde Nesta terça, na Sessão da Tarde Você vai curtir Meus Amigos Dinossauros Essa galera encontrou um bando de incríveis e simpáticas criaturinhas Eles são dinossauros É só impossível E juntos vão aprontar confusões sem tamanhos Meus Amigos Dinossauros Nesta terça, na Sessão da Tarde Nesta sexta, os bebês geniais vão invadir a Sessão da Tarde Vamos botar pra quebrar Essa galerinha fora do comum está na mira de perigosos cientistas Isso pode ser um grande problema Mas colocar as mãos nessas carinhas não vai ser brincadeira Você acha que eu sou tão burro assim? Burro demais Bebês Geniais Com Kathleen Turner e Christopher Lloyd Nesta sexta, na Sessão da Tarde Nesta terça, na Sessão da Tarde Tem uma divertida e emocionante história Nove meses Estou grávida Grávida? Meu Deus, cuidado! Tudo que esse cara não queria na vida era ser pai Porque eu iria querer ter um filho Pra ele me chamar de poçal aos 10 anos Mas pode acabar se rendendo a uma nova e intensa paixão O bebê está pronto Como assim pronto? Pra nascer! Nove meses com Hugh Grant, Julian Moore e Robin Williams Nesta terça, na Sessão da Tarde Nesta quinta, a aventura vai tomar conta da Sessão da Tarde Ele perdeu a vida num trágico acidente Mas renasceu na pele de um animal muito esperto Nunca vi um cachorro agir assim E agora ele vai viver grandes desafios para conseguir ficar ao lado de sua família Você é muito doce Você é um bom cachorro Lembranças de outra vida com Matthew Maldin Nesta quinta, na Sessão da Tarde A Sessão da Tarde A Sessão da Tarde está demais Segunda, você vai curtir uma romântica e divertida história Nossa querida babá Terça, tem Bill Murray e Andy McDowell Numa comédia muito louca Feitiço do tempo Quarta, a aventura não tem limites Rusty, o grande resgate Quinta, vai ser a maior confusão com três trapalhões da pesada Sexta, tem Mel Gibson e Goldie Rohn E ação pra valer em alta tensão A gente se vê na Sessão da Tarde A Sessão da Tarde